Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo, eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas, eu não tinha este coração que nem se mostra, Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face?